vou fazer o primeiro aqui, só pra fita dar uma mudadinha, aqui tem um segredo também viu, que é o seguinte, nós vamos colocar a fita dentro do, até aqui ó, ela não pode, jamais, jamais, ela tem, ela pode ficar aqui ó, onde o pneu vai ser encaixado tá, ela não pode ficar ali mano, ela tem que ficar aqui exatamente aqui no meio ó, beleza, porque se ela ficar onde o pneu vai encaixar, aí já falei tudo né, o pneu não vai encaixar e vai dar ruim mano, então vai só fechando, ó, explica, e deixa ela, ó, vamos supor que pegue ali, não tem problema também se ficar, pode tirar depois, nossa, que trampo porco, é que você não tá vendo o valor que a gente tá gastando aqui mano, se você ver o valor você vai falar que isso aqui é trampo de luxo, ó lá em chat, fazer os bagulhos mastigado é top demais, é fácil mano, a mesma coisa é dar mecânica com as ferramentas próprias, ah, barbinho, tá colando certo a fita, não tem problema galera, eu não tô preocupado com essa fita fazer uma vedação em casa, porque não é ela que vai fazer a vedação, caralho barbinho, eu tava olhando aqui todo esse tempo aí, achei que ia dar vazamento mano, se deixando enrugada aí, fica tranquilo pô, seja bem vindo, canal monstro da bike, compartilha aí galera ó, vou pedir pra duas pessoas aqui da live, que curte o meu trabalho, mano, pra que você pegue o link da live e compartilha nos grupos de bike que você tem aí mano, fortalece, me ajuda porra, me ajuda pra caralho doido, tu não me ajuda só compartilhando, isso é mancado hein mano, na moral, isso é muita mancada doido, tu ajuda o cara todo dia aqui galera, dando dicas, e o cara não compartilha né, porra, na moral mano, ah barbinho, não quero compartilhar, compra meu curso caralho, compra meu lubrificante, olha lá ó, frete grátis doido, garanto que é o melhor lubrificante que você já usou na sua vida, acredita ou não? se não acredita, você tá no canal errado doido, se tu não acredita na minha palavra, tu tá no canal errado, galera, quantas voltas eu dei aqui, vocês sabem? e se eu falar pra vocês que nem eu sei, tô preocupado em quantidade de volta, eu tô preocupado em preencher o espaço que eu quero aqui do pneu, beleza? tô preocupado, acho que já tá bom né, quanto que aumentou de fita aqui? acho que umas 10 gramas, já era? primeira instalação top doidinho, bora galera, deixa o like aí pô, seja muito bem, vem daí Gilson, tamo junto hein mano, fala Ricardo, é nóis, é nóis, bora, bora, então fechou? aqui ó, fitinha já colocada, primeira fita toda enrugada, tem problema, barbinho, você não passou álcool isopropílico com pano microfibra ou com papel toalha, tem problema não mano, tá tranquilo, aqui, essa camada de fita é aquela fita que eu falei pra vocês, é só pra preencher e realmente ajudar a... ela na verdade, ela não... em certa parte, ela vai ajudar na vedação, mas o que vai vedar é essa bagaça aqui ó galera, é isso que vai vedar, agora a gente vai pra ele, deixa eu só dar uma confirmada aqui, se não tem fita aqui na lateral do aro né, aquela fita que eu falei pra vocês, não pode ter mano, se tiver o seu pneu não vai encaixar, você vai ter dificuldade daí, tira já essa pontinha que tá saindo aqui, porque senão já vai me atrapalhar. Esse trampo aqui, pros mecânicos de papel, é um trampo porco, né, trampo porco, porco meu parceiro, mecânica de verdade, quero ver fazer uma mecânica sem ferramenta, sem dinheiro, e ainda entregar a mecânica com qualidade, rendimento e segurança, aí ó galera, toma, agora a gente começa aqui ó, agora aqui ó galera, tem que passar por fora, a fita do aro tá, por isso que a fitinha ela é maior que o aro, ó, tem que passar, tem que pegar aqui na lateral, vai fazendo isso aqui ó, quantas voltas eu vou dar Barba? Mano, umas 6, mais ou menos já tá mecizada, umas 6, mais ou menos já tá mecizada, tá top, 6, 5, tipo ó, posso colocar esse, tipo ó, olha que dica, essa é top também, você tá com dificuldade de inflar o seu tubeless, você tá com dificuldade, usa essa fita aqui, dá 3 voltas, 3 voltinhas só, e monta o pneu, você vai, ah Barba, mas tem o bico, você vem aonde tá o seu bico aqui, né, por exemplo, e você faz um furinho aqui na fita, bem pequeno, que é pro ar poder passar, senão o ar vai entrar dentro desse negócio aqui, que também ele vai inflar, ele vai encher o seu pneu também, não tem problema se você não furar, mas fura, vai dar 3 voltas, igual eu tô fazendo aqui ó, bem esticadinho, tem que ser bem esticadinho, eu vou te mostrar aqui o que ele vai fazer, 2, 3, 4, 5, vou dar 7 nesse aqui, aí, já era, só mais um, vai, deu o que galera, 10? Nada, né, já era, olha aqui o que que fez, ó, 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 ó a barriguinha, nossa senhora, você é louco, mano, vai tomar no top, o cara é bravo, não é nada galera, tá ligado, né, nós sofremos pra caralho, mano, no começo? Sofremos, sofremos, de acordo, sofremos de acordo, né, começo foi bravo, a mecânica, eu vou usar aqui ó galera, pode ser água, aqui tem, nossa, tem uma com 3 gotinhas de detergente, ó, tá, só pra poder auxiliar no encaixe aqui, vou fazer uma melequeira aqui, só pro pneu encaixar mais top, sabe, pra gente poder fazer uma instalação, aí aqui você precisa tomar cuidado na posição do pneu, né, ou a sujeira da porta eu tô fazendo, nossa galera, deixa o like aí, mano, compartilha aí, olha quanta sujeira da porta eu tô fazendo aqui ó, posição do pneu, é, sentido do pneu, então presta atenção nessa instalação, mano, porque se você precisa desmontar de novo e montar, tu vai precisar refazer esse trampo aqui, então muita atenção, qual o sentido da roda, essa aqui é uma roda DT Swiss, essa é a dianteira, só que ela é de Speed, ela é de carbono galera, tá ligado, então ela tem lado aqui ó, ó, pneus e pneus não tem lado não, e ó, e, 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 barbe, será que vai funcionar isso? Porra mano, tá com dúvida ainda meu parceiro, aí ó, aqui ó, primeiro um lado, agora nós vem galera aqui ó, dá uma mexidinha, ha, tá é menos caseiro cara, você é louco cachorro, aí ó, show chat, agora a gente preenche aqui ó, porra, sozinho aqui filmando essa bagaça, embaçado, e como pneu de arame, tá suave, aí ó chat, já era, olha o selante lá, olha lá, olha lá, olha lá, agora você começa de baixo pra cima aqui ó, encaixa a primeira parte de baixo, encaixa a outra aqui, e vai levando, vai levando pra cima, e embaixo aqui também, vai levando pra cima, sempre encaixando no outro lado, e vai olhando a fita se ela não tá entrando hein, a fita tem que ficar fora mano, aí ó, aqui ó, já era chat, já era mano, agora, vamos inflar velho, vamos inflar, deixa o like, deixa o comentário aí, aqui ó, fazer um folhinho aqui, aí agora eu vou aumentar um pouco esse folhinho, senão eu não vou conseguir colocar o, colocar o pico né, ah mas, vai, tá furando porra, vai vazar o selante, porra mano, o cara não conhece nosso canal, olha aí ó chat, furado, vamos ver se o biquinho entra de boa, qualquer coisa, vou te dar uma dica ó, antes de colocar o biquinho ó, dá uma lubrificada mano, fica ligado, tudo que tá lubrificado entra melhor, ó, fica, fica tranquilo mano, ó, ó, vamos ver se ele entra de boa, esse bico é muito vagabundo, a gente precisa criar o nosso bico, olha lá, até que entrou de boa, tive que dar uma mexidinha nele aí ó, caralho galera, já era mano, agora vamos encher, aí você acha né, que eu vou encher com a bombinha de mão, ó, eu posso até encher com a bombinha de mão, mas a quantidade de dica que eu te dei aqui, eu não vou perder esse tempo mano, eu vou encher com o meu compressorzinho aqui ó galera, olha lá ó, olha a compressorzinho, você sabe o que é isso aí ó, isso é inalador mano, inaladorzinho, pega a bandeirinha aí, deu tudo certo aqui velho, fica vendo, olha o inalador, você tem aí na sua casa, aí ó, você encaixa o negócio aqui e fica inalando, só que o bico aqui ele encaixa tanto na válvula presta, quanto na válvula americana mano, então eu não vou, e ele é bem fraquinho ó, nossa ele joga a mesma quantidade de ar que essa bombinha, bem fraquinho, mas pelo menos 20 libras aqui ele consegue colocar, ó, vamos encaixar ele aqui ó, mete o like aí galera, porra, nem bateu 20 likes, vai, isso é mancado hein mano, qual o tipo de cola para esse trabalho? Cola de madeira, cola de madeira, vá por mim, diluição 50 a 70% de água, olha galera, agora, ó, e aí chat, e aí mano, vai inflar ou não? Pergunto para vocês aí mano, vai encher ou não? Ih, vai ter que ficar um pouco escuro aqui galera, só para dar uma luzinha aqui rapidão, e aí, vai inflar ou não galera? Vamos ver aí a galera do chat, quem está acreditando, vai inflar ou não ó, ele não está murcho, nem liguei ainda, e aí, bora? Mete marcha? Vamos embora então, boa sorte hein, ó, primeiro trampo hein galera, probabilidade não vai dar nada errado mano, vai ficar meio aqui isada, é só fazer o processo de cura, é não Marco? Aí ó, vamos embora. Ah, não acredito doido, caralho chato, aí se liga, ó, já encheu pôr, aí ó, já pegou, tá ligado mano, aqui nós mata a cobra galera, e guarda o pau no bolso de trás, olha lá, ela tá vazando aqui ó, eita galera, tá vazando aqui ó, e agora? O que vai acontecer mano? Vamos eliminar esse vazamento agora? Olha lá, já parou ó, olha lá, tá vazando, opa, calma aí doido, olha esse pneu como tem microfuro, então vamos dar a volta dele no dinheiro, o selante vai, esse pneu ele vai dar trabalho no vazamento, na vendação, ele vai demorar um pouco, ele tem muito microfuro, esse capô é bom mesmo, aí ó, se liga ó, É isso aí galera, espero poder ter ajudado, se curtiu deixa o like, quer aprender mais sobre a mecânica, clica no link que tá aqui na descrição, e nosso Lube também.